O município de São João do Oeste faz nesse dia 13 de abril a sua primeira ação alusiva ao Dia Mundial da Saúde. E vamos falar com a Gabriela para ver todas as ações que serão disponibilizadas à população aqui do município de São João do Oeste referente à saúde pública. Dia 7 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde e alusivo a esse dia, no dia 13, amanhã, quinta-feira, nós estaremos realizando um encontro na praça municipal aqui do município para conversar, trazer algumas ações sobre a prevenção em saúde. Vai estar aberto para toda a população, o intuito realmente é fazer com que a população circulante aqui no dia e quem tiver interesse venha para a praça. Nós vamos estar oferecendo várias ações, vai ter meditação, vai ter alongamento, nós vamos fazer umas barraquinhas com medição de pressão arterial, medição da glicemia, vai ter a nutricionista que vai estar falando sobre alimentação, então nós vamos fazer uma roda de conversa e estar disponibilizando todas essas ações preventivas à população. A partir de que horário, então, começa esse evento do Dia Mundial da Saúde? O evento do Dia Mundial da Saúde será realizado a partir das 14h até as 18h na Praça Municipal. Contamos com a presença de todos os munícipes.